Olhar essa fotografia com esse rosto largo e com este belo prato de comida deste menino, na verdade, é recuperar o direito sagrado de comer. E o direito sagrado de comer está acontecendo nesse país com milhares e milhares de campanhas da sociedade civil nesse momento. Agora, nós, enquanto sociedade civil, devemos articular a problemática da fome e compreendê-la nas raízes que a produzem e que são as raízes de uma estrutura injusta. E, ao mesmo tempo, lutar pela política de uma segurança alimentar. Dentro desse grande caminho, pelo direito à vacina a todos, pelo direito da renda emergencial e pelo direito ao trabalho. Porque a alegria de poder trazer o pão sobre a mesa junto com a sua família é fundamental para recuperar a beleza do direito de um pedaço de chão, do direito sagrado de comer, do direito ao trabalho, do direito a um tempo. E aí E aí Obrigado.